Veio a ponte sobre o rio Tocantins Lá pra cima é uma indelétrica internal, uma barragem Bom dia, boa tarde, boa noite e boa viagem Tudo bom com vocês? Maravilha comigo também, graças a Deus do certo Aqui, o carrão correspondendo, ó E aí? E aí, bom dia Tudo certo? Tudo certo Que bom Estamos aqui no estreito, Maranhão Saindo aqui agora, paramos no posto fiscal Domingão, 12 de junho Vamos em busca aí do Mato Grosso Seguindo a viagem, ontem não deu pra mostrar nada pra vocês do trecho Saímos já de madrugada lá de São Luís E andemos, andemos e viemos até Lajeado Novo ali, galera Pernoite foi ali Ontem à noite encontramos nosso amigo cobertor Tomamos umas ideias, ontem à noite lá em Grajaú E viemos até no Lajeado Novo, não saímos hoje de manhã Já paremos ali no Aldo Aparecemos Tomamos aquele cafezão, né? E o outro mundo Dão demais E termina aqui agora Daqui a pouco vamos atravessar a divisa aqui Vou colocar a nossa senha negra Pra mostrar aqui Aí nós vamos parar no posto fiscal E dar continuidade no sentido O... O... Beleza? Um pouquinho do trecho aqui pra vocês Tô inventando um negócio aqui mesmo Esse ano Vou mostrar pra vocês aqui, peraí Dá pra gravar Ó Vou passar aqui Passar os comandos aqui pra... A Rosa A Rosa vai filmar aqui, né amor? Vamos aqui, ó Ela vai filmar Filmar pra frente Um pouco da divisa ali Da fonte, do rio Aí depois eu coloco aqui pra mostrar pra vocês Pra mostrar pra vocês O trecho da cidade, né amor? Não sei Faz nada aí, pessoal Ah, coitado Vou deixar pra você, amor Ela mostra o treino Pode abrir a janela? Aqui é o posto fiscal pra quem tá entrando no Maranhão Estreito E logo aqui na frente Já é a ponte A gente faz a divisa do estado BR226 KM0 Ia ponte Soco e Rio Tocantins Lá pra cima É uma indeletra mineral Uma barragem Que a manhã Obrigado. E aí, galera. Bem-vindo ao Tocantins, daqui a Guiarnópolis. Olha lá, eu amo Guiarnópolis. Palmas, Brasília e Goiânia. Palmas, 497, Brasília, 1149 e Goiânia, 1261. Beleza? Vamos chegar aqui no posto de escaragoras. Carimba a nota. A tonetizada é essa, hein? E aí, os alígicos fiscais não tem. Tem uma para salvar, né, Marinho? Que dia do caminhão, hein? Caminhão, atendemos. Como está a luz? Parece que a gente não viu. Beleza, então, aí, pessoal. Vamos parar aqui, dar uma carimbada na nota. Daqui a pouco, nós vamos prolongar aí. Beleza? Nossa carimbada. Agora, vamos sair aqui, já. Na perna. BR-226, galera. Eu até, antes eu achava que essa BR-153 era de fora a fora, né? Só que ela tem uma cidade ali na frente. Eu ia pegando ali no... Um roxinho aqui, ó. Ih, olha que é o motor que eu montrei pra ser, viu? Não. É de você, Igor. Caramba. Eu achei que a BR-153 era de lá de Anápolis, né? Onde a gente conhece a Belém, Brasília. Onde começa. Até no Belém. Mas não é. É lá... É lá na frente. Eu acho que Wanderlândia, se não me engano. Ela pega pra direita. E aqui começa a BR-226. E aqui, galera. Aqui na frente aqui é a BR-236. A Transamazônica, se não me engano. A BR-236, né? Ela entra aqui. Ela passa por aqui. Ela vai até... Ela vem de Balsas, né? Vem ali em Floriano. São Domingos do Azeitão. Balsas. E ela segue aqui, ó. BR-236. No sentido Marabá, ali. É Marabá. Essa aí é Marabá e aí ela segue ali. Hoje, pro São Domingo, tem até movimentado a BR, né? Verdade. Geralmente é... Tcharam! Domingo passado mesmo na Viemma, né? Não sei se o público tá bem e boa, né? O movimento. Aí, ó. BR-226. KM-2. KM-2. A gente teve uns probleminha de pneu nessa viagem. Andou estourando pneu, olho, confusão. Ontem a nossa parada pra conversar com o cobertor ali foi, na realidade, pra pegar uns pneus dele, né? A gente tava com os pneus sobrando na carreta, na estepe. E aí, a gente acabou pegando os pneus dele lá, fazendo um bem bolado pra gente botar pra rodar. No final do certo ali, ajeitamos os pneus tudo. E agora tamo indo, hein? Ontem a noite mesmo, ajeitamos ali. E graças a Deus, só o filé. Ah, vou mandar um abraço aqui. Pode, irmão? Pode. Pra Elaine, esposa do Cearázinho. A dona Elaine, né? É. Tem um motorista lá da Elaine. O Barone. O Barone. Eu não sei se eu comentei com vocês, no domingo passado, a gente tava vindo, né? São Luís, chegando ali no posto, próximo do posto do Tabocão ali, Floresta do Tabocão, a gente vê um caminhão da empresa Barone tombado. Eu não sei se eu comentei com vocês, hein? Tava tombado e já paramos lá pra ver, né? Se o pessoal que tava lá na hora, lá, sabia do estado motorista, quem que era o motorista, que a gente, eu, pelo menos até então não sabia. A gente tava na fazenda e tal. Daí, descobrimos que era nosso amigo Cearázinho. Mas, graças a Deus, ali, foi só um susto de danos materiais. A gente entrou em contato com ele. Ele tava aí na cidade de Guaraí, no hotel. Já tinha recebido a alta do hospital. E, graças a Deus, ele colocou o ombro ali, deu uma ilustração no ombro. Mas nada mais que isso, ali. Mas o acidente tinha sido na sexta-feira de tarde. Mas o caminhão tava lá ainda. Tava carregado de ração aí pra Belém, galera. Mas a empresa deu todo o suporte ali. Até onde a gente ficou sabendo da boca dele mesmo. Ele tava no hotel. Ainda ele ia acompanhar o destombamento da carreta. E eu não sei como que fizeram pra levar o caminhão embora pro Mato Grosso. Mas, tem segura, tudo seguradinho. E aí, nós tava conversando com ele no hotel. Mas depois ele ligou na hora lá. Então, um forte abraço pro Dona Elaine aí. Pro Cearázinho aí. Pra toda a galera aí. Familiares do Cearázinho. Um abraço, Dona Elaine. Cearázinho também. Família, né? É. Um abraço também. Eu e o Paiacan. A Marialda. A Dona Marialda. Um abração, Dona Marialda. Não tira a dona. Eu vou falar Marialda. Ela é a dona do restaurante Sabor Caseiro, né? Sabor Caseiro. É o nome da cidade lá que eu esqueço. Passamos por lá na vida. Só que estava fechado, né, amor? Foi fechado. Foi no domingo, né? E nós saímos no domingo. Hoje é domingo. Vai estar fechado de novo. Felizmente. Mas não vai faltar oportunidade, não. Então, eu não passo lá. Um abração, tá? Um abraço pra você e sua família. Deus abençoe. É o Carmo 273, se não me engano, né? O restaurante dela, né? É, o nome lembro. É, 273. Sabor Caseiro. É entre Brasilândia e Colinas ali, cara. Tem uma cidadezinha ali. Uma vila, né? Não é Itajubá, é... Itajubá, é... Itajubá, é... Itajubá, é... Itajubá, é... Itajubá, é... Coisa assim... Itajubá, é... Itajubá. Eu não me recordo agora, mas... Dona Marial. E quem tiver passando por aí na perda do 26 aí? KM 273. KM, eu lembro. 273. Restaurante Salvador Caseiro ali. Dá uma paradinha lá. Experimentar os delíces da Dona Marial. Eu sei que... Eu sei que a Dayane Cardoso já passou lá. A Dayane Cardoso, um dos também, sabe? Beleza? Nós encontramos também lá no São Luís um... Bastante inscrito, graças a Deus. Chegando próximo da PR aqui, ó. Vamos ver as coisas aqui. Passar ela e... É tudo bacanizado. A PRF da cidade de Vanderlande aqui. É, aliás, é... A Guiarnópolis. Vamos dar um abraço nessa... Pra Ueli. Fui em Vena de São Luís. No posto do Valen. Ela é de Rio Grande do Sul. Um abração, um beijão pra você, viu, Ka Ueli? É, eu tava lá. É um prazer te conhecer, viu? É, eu tava lá aguardando os voos dela. Lá no Espaço Valen, né? No Espaço Valen. Espaço... Valentina. Valentina. Como que é o nome... Do... Daquela... Deixa eu lembrar aqui. Puxa, meu Deus. Sua prima, lá da Barra. A Claudielli? A Claudielli? Não, o filho da tia Laura. Também é a Claudielli. Ah, a Neuzimar? É. Ah, sim. Neuzimar. É a minha prima, ela mora lá em Goiás. É no Goiás, não na Barra, não? Não, nem Barra, não. Na Barra, não é a Barra, não é a Barra em Goiás. Ela, minha tia Laura. Nós subimos lá também. Um abração. Que Deus abençoe vocês. Viu? Um abraço aí, viu? É, e o frio chegou, né? O frio chegou no sul, no Mato Grosso, né? Não, tá falando do frio, né? Lá em Mato Grosso, tá fazendo muito frio lá. Nós estamos de encontro, né? É, mas até chegar lá, já acabou, né? Será? Ah, para ele falar em Barra do Gás, quero mandar um abraço para o Marquinhos. Ô, Marquinhos, verdade. Um abração para você, viu? Marquinhos lá da Barra do Gás, moto táxi. Inscrito no canal da gente aí, faz tempo que ele acompanha a gente, viu? Jonathan, era imensa ali. Da Barra. Muito obrigado aí, viu? Se dona. Bom, o Pantar hoje tá fresquinho, né? Tem o frio, né? Que eu tava começando a falar sobre o frio. Tava vendo a foto do nosso amigo William Schneider, lá de Chapecó. Ele é de Chapecó, se não me engano. Lá, na 2 graus, lá em Chapecó. Um abraço pra você também, William. Um forte abraço, William Schneider. E sua esposa, Sabrina. Um forte abraço, Ivo. O trecho aqui, galera, dá uns 5.3 ali, mais ali depois do Gurupi. Depois do Guaraí, na realidade, né? Como, acho que, muitos andam por aqui, sabe? Um trecho de... Depidação demais. Eles estão recapiando, né? Eu não sei bem certa a informação, como que... Como vou passar por você, mas parece que foi... Esse trecho, a uns 5.3 foi privatizado. Então, vamos colocar pedágio. Já tem alguns... Alguns pontos de apoio, né? Com ambulância e... E... Incho nesse trecho. Só que não tem praça de pedágio ainda. Tem construção, né? É, estão fazendo ainda as praças de pedágio. Mas já estão recuperando o trecho. Estão... Retapeando tudo. Já ficando bacanizado mesmo. Além de contar, já com os pontos de apoio. Inclusive, até essa viagem, nós vimos, né, meu? Tinha um caminhão quebrado. As margens da rodovia. E já tinha um guincho lá. Dando assistência, né? É, já dando assistência. Com certeza, não sei... Não irá cobrar... Não foi cobrado nada, né? Vila assistência. Por conta do... Do trecho que já está tendo o apoio dessa concessionária. Que eu não sei qual que é. Mas se eu ficar sabendo... Eu posso ficar sabendo qual é o concessionário que vai administrar o trecho. E vou estar passando pra vocês também. Não, 5.3. Olha os caminhões qualificaram na direita aqui, ó. Bonito, hein? Acho que é os verdureiros, né? Eu acho. Dois destinos, ó. Dois destinos, 460. Sei lá. Amor, vou mandar um abraço também. Conforme eu vou lembrando aqui. Não anotei. Mas, Edilene. Aninha. Forte abraço pra vocês, tá? Um beijão pra vocês duas, tá? Que Deus abençoe você e sua família. Tá bom? O líder Vânia. O seu Wanderlei. O João Paulo. Esposa do nosso amigo João Paulo também. Forte abraço. O pessoal que segue a gente lá em... De Paraná. Como que será? Como que tá sua Rottweiler lá, será, amor? Pois é. Ai, a Koyaká não esquece da Rottweiler dele, não. Quando eu lembro da Rottweiler. Tô doido pra ver, bebezinha. A gente ainda não pegou filha ainda, né? Andamos dias com ela aqui no Rio. Aí, acostuma, quero ver. Aí ficou grandão, né? Também, né? Tá bem de boa. Vamos parar ali e fazer o almoço. Ainda tá cedo ainda. Mas vai fazer o que, né? Vai fazer hoje. Vamos fazer uma peixada. Uma peixada, mas do nosso jeito, né? É. E eu e a Rottweiler agora precisamos treinar bem simples, não mesmo. Como que é? Sem muito temperos. Só alho e cebola. Alho e cebola e o cheiro verde. Isso. Tem peixe aí, lógico. Não tem peixe, sim. Nós passamos no mercado, onde está a Inglaterra. Na ilha nós passamos lá e compramos, eu não lembro o nome desse peixe. Mapará. Mapará. É. Compramos um peixe, ele é de couro. Mapará. Nossa, eu fiz ele frito. Nossa, estava bom demais. E aí na volta, conversando para o Navarro, vamos passar lá e comprar de novo. Mas vamos fazer um sopado, né? Aí eu comprei uns camarãozinhos, vou fazer depois com o macarrão, o que eu vi. Ah. Na rede social aí, sabe? Ah, fazer? Ah, perdeu água na boca, hein? Certo? Ah, eu comprei com o macarrão. Você põe? É tipo o macarrão, o macarrão, o camarão, o alho, o cebola e o macarrão. Tipo o alho e o óleo, mas o macarrão é como o camarão. Ah, entendo. Hum, tá bom, hein? Eu sou um fã de camarão, mano. É pra isso que você está comendo e ele cria a vida e ele começa a agarrar na garganta a gente. Para, papai, não tem nem eu como mais. Não, mas é eu, você gosta, eu não sou um fã por causa disso. E pra ele começar a agarrar assim na garganta. É só um culinho. Aí, mas tem que mastigar. Aí começa a brincar tudo. É, bom, pode ser. Melhor não comer, então. Eu já gosto, hein? Frutos do mar. Eu também. Nossa, frutos do mar eu gosto. Serguinha? Serguinha com o macarrão. Ah, não. Só os ouro aí, galera. Então, é isso aí. Hoje é domingão, né? Mostrando um pouco do trecho pra vocês aí do... A rodovia 1226. Escosta pro Maranhão. De frente ali pro lado do... Araguaína. Colinas. Paraíso. Vamos ver como vai ser, né? Talvez não vai ter porangatu, entre em sentido São Miguel. São Miguel. Ou... Nós entramos ali em colinas. Pra passar em... Uruaçu. Araguaçu. E aí, em São Miguel também, igual. Mas não deve ser até Nova Crixás. Nova Crixás não pega sentido... O calinho no Mato Grosso, né? Aí tem aquela balsa que... Já mostrou outra vez pra vocês ali. O caminho que tá sendo mais viável fazer pra região de água boa, é por ali. Evita pegar a buraqueira ali de... Porto Magalhães, no Tocantins. Além de São... Conceição da Araguaia. O trecho dá um 5.8 ali de Marabá até no Vila Rica, né? Tem o trecho de Buraco ainda. Tem as pontes estreitas. E também evita de pegar o trecho de 130km de chão ali na BR-158. Triste que é de Porto Alegre do Norte até no Posto Arnou. Ali perto do Alô Brasil. Até no Alô Brasil, né? No caso. Um xinguzão ali já. E ali é sempre uma surpresa, né? A gente nunca sabe como o chão tá. A gente não tá aqui. Os caras falam, não, o chão tá bom, foi pra outro lado. É, o tempo de chegar lá, o chão já começa a ficar ruim. E a última vez que nós passamos lá, né amor? A experiência não foi muito boa, não. Demoramos 13 horas ali, cara. Meu Deus, eu achei que vai morrer. A gente tem tanta dor no corpo. Aí eu fico assim. Vou no buraco 130km de chão ou vou na balsa, porque eu tenho medo. Na balsa não é rápido, né? O medo passa mais rápido. Deus, Jesus do céu. Mas agora eu vou descer do caminhão. Quando vai subir na balsa, eu vou descer do caminhão. Eu vou ficar fora. Eu vou ficar perto de algum colete, sabe? A balsa lá é rapidão, não dá nem tempo pra pegar colete. É muito rápido pra ver se lá. Não dá nem tempo rápido, mas é o suficiente pra dar medo. É. Mas ainda prefiro ela do que o chão. Júdia demais. Júdia demais. Júdia é complicado. Não, 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 não. Júdia da gente, júdia do caminhão, júdia dos pneus, né, também, né amor? É porque lá é relativo, né? Você tá andando, você não, por mais que você esteja devagar, tem um trecho de pedra lá. Não sei se vocês tiraram, né? Mas tinha ali as pedras ali, sempre, sempre quando chegar do outro lado lá, tinha uma surpresa nos pneus. Era um furo, um buraco que abria. Como tem muito, muito veículo que passa lá de tudo quanto é tipo, às vezes cai barra de ferro, cai pedra de parafuso, pedra de ferro. E aí você passa cima e acaba não vendo, hein? E aí acaba estragando o pneu. Ainda mais quando é carregado, igual nós estamos descendo para lá. Vazio até que o risco não é tanto, mas carregado é complicado. Mas então, beleza, então, galera, é isso aí. O vídeo foi para mostrar um pouco do domingo nosso hoje. Trecho da rodovia, dois dois meses, né? Quero agradecer a todos aí que vêm acompanhando a gente, dando aquela força, aquela moral para a gente ir no canal. Mais uma vez, os novos inscritos aí, sejam muito bem-vindos. Sintos à vontade. Não esqueça de dar aquela curtida nos vídeos, dar o like, né? Compartilhar. Para ajudar o canal a crescer cada vez mais aí. Beleza? Muito obrigada a todos, viu? Bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor nosso Deus realize o desejo do próximo de cada um de vocês, galera. E que nunca desista dos seus sonhos, viu? Foco, força e fé. Sempre. Amém. A mudança é a base de tudo. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo aí. Tudo de bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.